Aquela biju que você ama ficou escurecida? Não se preocupa porque dá pra recuperar Eu mesma já joguei muitas bijuterias fora por isso Mas depois que eu descobri esse truque Nunca mais eu joguei nada fora Você vai precisar de duas colheres de sabão pó Uma colher de bicarbonato E você vai acrescentar em água fervente A água precisa estar fervendo Depois que você fizer essa misturinha Você vai acrescentar tudo em um recipiente Onde você vai ter colocado essas bijus Mistura tudo e deixa descansar por mais ou menos 6 horas Após esse tempo, você vai perceber que elas já estão mais brilhantes Pode reparar nesse antes e depois Daí é só jogar essa água fora Pegar uma escova de dentes velha E esfregar peça por peça Esfrega bastante bem direitinho Depois que você terminar esse processo Enxague as suas bijuterias e deixe secar sobre uma toalha Você também pode usar o secador Pronto, brilho recuperado Nada de biju escura E você pode voltar a usar normalmente Esse processo é muito fácil Você não gasta praticamente nada Tem tudo em casa E vai te poupar Além de dinheiro Aquela pecinha que às vezes você não achou outra igual E tem muito carinho por ela Espero que vocês tenham gostado Quem puder deixar uma curtida aí Ou se inscrever no canal Me ajuda bastante E vai te poupar